Quando eu te vi, te vi, te vi, te vi Me enamore de me e a dor Isso foi o relato Agora que estás aqui, aqui, aqui Que tu tienes alguém, pero me quieres a mim Pula ou não pula Não te quero pra mais nada Não te quero pra mais nada